E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Solo Leveling. Gente, saiu o trailer da segunda temporada de Solo Leveling, então a gente vai assistir aqui porque eu tô bem curioso pra ver como que vai ser. Esse é um anime que eu curti muito acompanhar a primeira temporada e todo mundo fala muito bem de coisas que estão por vir. Então quem sabe a gente não vai ter um gostinho já disso no trailer, mano. Então deixa o like pra dar aquela força que seu like é monstro, que me ajuda demais mesmo. E também conseguem virar um membro do canal porque os membros têm acesso a mais de 400 vídeos exclusivos. Tem React, Jacka Mega Kill, The God of High School, ReZero, muito anime bacana. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro React. Solo Leveling... Oxe, que isso? Como isso é do jeito diferente, mano? Tá, agora veio, hein? Olha aí, ó. Urra, que da hora! Mano, ele com certeza vai ficar muito apelão. Bichão de versão? É uma dungeon aberta? Oxe, um bichão azul, velho. Ó, ele vai voltar lá, naquela parte. É o mesmo que ele encontrou os Cerberus, não é? É um lugarzinho. Mano, já dá pra ver que a animação tá foda também. Seu primeiro trabalho. Ah, ele mandando a ordem pro Iris, né? Oh, muito foda, você é louco. E aí, gente? O que vocês acharam do trailer? Curtiram? Comentem aí embaixo a opinião de vocês. Acho que essa temporada promete, hein, mano? Tomara que seja boa. Com certeza quando sair eu vou trazer o React. Então é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E falou.